Vamos, bora! Hoje a gente vai ter um vídeo diferente aqui no canal. Eu quis juntar as duas feras do time da New Generation, a Amanda, nossa atleta wellness, com o nosso menino prodígio, o Gunley. Não com ar de rivalidade, mas com ar de comparação pra vocês verem aí. Dois atletas fortes. A Amanda é super forte, o Gunley é super forte. Gosta de treinar pesado. E a gente vai fazer esse leg day, nós três juntos. Obrigado. Bora. Vamos lá. Hoje a gente vai ter um vídeo diferente aqui no canal. Eu quis juntar as duas feras do time, as feras de base, as feras da New Generation, a Amanda, nossa atleta wellness, de base, que vocês já viram aí no outro vídeo com a Nandinha, se você não viu, volta e assiste, que foi o treinão, com o nosso menino prodígio, o Gunley. E aí vai rolar um leg day. Lógico, eu vou treinar, vou puxar o treino, vou treinar junto, né? Então vai ter ali a dose, já vou assumir, né? A dose da velha guarda aqui, que eu já assumi pra vocês. Mas a ideia do vídeo é colocar essas duas, esses dois atletas novos, que estão aí em alta, que estão pegando filme pesado no treino, pra mostrar pra vocês da mesma idade, porém um homem e uma mulher treinando junto. E não com ar de rivalidade, mas com ar de comparação, pra vocês verem aí, dois atletas fortes. A Amanda é super forte, o Gunley é super forte. Gosta de treinar pesado, e a gente vai fazer esse leg day, nós três juntos. E, estão preparados? Com certeza. Salve, rapaziada. Mais um dia de treino. Hoje estamos com duas atletas wellness, mano. Então, assim, é... Ela já me falou, já fez aqui um anúncio, falou que a Amanda é realmente bem forte, então eu já tô aqui meio... Eu tô assim... Já falei antes, falei, a Amanda é forte, a Amanda é forte. Eu nunca vi um treino dela, então, assim, eu tô... Uma pergunta, você já treinou com alguma atleta feminina? Então, eu já fiz um treino com a Amandinha, que é uma atleta também bem nova, de 17 anos, conhecida por ser bem forte. Sim. Só que, assim, com um atleta wellness, assim, que já tá realmente se consolidando, você já tem quanto tempo de competição? Competi em novembro, ano passado, não sei só. Acho. É, mas eu já treino tem bastante tempo. Então, e rapaziada, wellness, mano, treina assim, não vai achando que... Porque é normal, né? Às vezes, achar que... Ah, não, a mulher vai treinar um pouco mais fraco, não sei o quê. Mano, wellness é... Sim, não, é que, assim, fisiologicamente, o homem, ele é mais forte. Isso é um fator que não tem como a gente não mencionar. Porém, a Amanda, ela é um ser que não dá pra ser comparado com... Porque ela tem essa característica de ser mais forte, a galera que já viu os treinos dela, ela é forte mesmo. Então, assim, eu, quando vi ela treinando, falei, Amanda, ela é bem forte. Então, esse match, assim, essa pegada de ver vocês treinando juntos vai ser muito legal, porque você tem essa pegada de treinar com garra, de querer sempre mais, e ela também tem essa característica, né? E mostrar, tipo, porque a Ananda, ela é uma atleta biquíni, então, teoricamente, os treinos, eles são um pouco mais... não são tão pegados que nem o da Wellness, né? A Wellness pode ser maior, pode ter essa proporção maior. A biquíni, ela tem que ser um pouco mais controlada, apesar da Anandinha ser super forte também, né? Mas você vai ver que é uma pegada diferente, porque a Wellness, o treino de perna e de glúteo da Wellness é massalho. E, assim, nem também só a questão de força e carga, mas a questão da entrega, né? Tipo, assim, você quer seguir o... Ela quer seguir o sonho de ser atleta, enfim, ter uma carreira longa, então, é entrega, independente de ser homem, mulher, você ter 30... Quantos anos você tá? 30 e... Pode falar, ele já falou. Eu só tenho 14 anos a mais. Mas é... 18 anos de treino ou não, mano, a entrega tem que ser a mesma. Eu também sou dessa pegada. Não, tá tudo bem você não conseguir fazer com uma carga, mas a carga que você faz, você fazer no seu melhor e você dar ali, tipo, cara, não foi mais. Eu entreguei o máximo que eu tinha, o máximo naquilo hoje. E é essa que tem que ser a pegada do treino, né? A carga é consequência, né? Ela vai vindo com o tempo. Não adianta você querer começar com ser muito forte, enfim, é uma consequência mesmo. É isso. Com boa ideia. E, ó, hoje vai ser treinado de quadríceps, mas eu já quero fazer uma chamada aí pra galera. É, eu quero ficar com o glúteo das wellness, filho. Quem aí quer ver o Gullin fazendo um treino de glúteo de wellness? Não, fala sério. Se você quer ver esse vídeo, já comenta aí, porque hoje vai ser o leg day, mas quem sabe a gente não faz o próximo de glúteo. Fazer exercício de polir aqueles... Eu nunca fiz não, filho. É, mas depois... Ajudição com o elástico, hã? Caralho, isso aí. Treino a glúteo é difícil, hein? É. Difícil. Como a gente vai treinar quadríceps, eu gosto sempre de começar com o exercício monoticular, que é específico mesmo pra quadríceps, que é a extensora. Então a gente tá fazendo uma série de ativação, 20 reps, bem controladinha. Controla bem a volta, isso. Tanto a excêntrica quanto a concentra. A gente já ir se conectando mesmo com o treino, entrando no momento aqui na atmosfera do treino. E aí depois já vamos começar aqui na extensora mesmo, quatro séries com progressão de carga. Aí cada um no seu limite de carga, tentando chegar ali ao máximo e tentar chegar em 12 reps. Tentar manter, exato, manter, fazer uma progressão, só que trabalhar com repetições mais altas. Vamos ver aí o que a gente consegue extrair. Três, mais três. 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 Fácil. Quatro. Quatro. Bora. Três. Cinco. Vamos. Seis. Seis. Bora, manda. Sete. Fácil, fácil. Oito. Oito, só mais quatro. Vem. Nove. Vamos. Vambô. Vem, vem, vem. Dez. Mais duas. Vem, 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 vem. Onze. A última. Vem, vem. Tá sozinha, tá sozinha. Controla. Não chuta, não chuta. Quatro. Muito boa. Vamos. Três. Lá em cima. Sete. Vamos, Gunny. Oito. Nove. Lá em cima. Vamos. Dez. Só duas. Um. A última. Vem, 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 vem. Vamos lá. Aê, dá mais. Dá mais, continua. Deu, treze. Não, tem que. Pô, pode ficar maior na fita não, né? Eu fiz treze. Eu fiz uma hora, não dá mais. Cara, minha perna tá doendo. A minha também. Tipo, eu tô no chão, ela tá tentando... Mas tá super instável. Meu Deus. Bora. Ih, fazer um V-squatzinho agora. Nossa, agora que sequência, né? Que maravilhoso. Muito boa. Dá? Acho que dá? Dá. Tem que dá. Tem que dá. A gente tenta manter uma... Mais uma. Não, agora... Não, agora acabou aqui. Agora acabou. Agora a gente vai pra lá. Agora lá. Fechou. Quatro. Ei. Aí. Ei. Aí. Você sabe que ela só competiu uma vez ano passado, mas ela foi campeão overall e levou tudo, né? Na primeira competição, aham. Na segunda competição pra casa. Dá a ser aqui também? Tudo. Caralho, foda. Não, mano. Tipo assim, bizarro pra... E 20 anos, normalmente, tu começa a primeira só pra ver qual é. Exato. E porra. E eu competi com 19, porque eu fiz 20 agora. Caralho, sinistro. E pô, eu fico pensando pras reunas também, uma parada que é mais difícil é também posar de salto, né? Aham. Isso é muito tremo. É. Muito tremo. Porque tu tá acostumado a posar normal assim, se não fizer treino específico, tu... Não, você tem que treinar de salto, as poses de salto. Porque além de você ter que fazer as poses, você tem que tá no salto, sorrindo, né? Porque além de tudo, não é só... Ah, encaixei nessa, com aquela cara, ah, sofrendo, tem que tá sorrindo, plena. E o cut de vocês é 1.400 calorias, não é isso? Tipo, 1.300... Pô, dá maluco, dá pra ver com isso não. Bora, concentra, concentra, só mais três. Um. Bora, quadrícepsos, vem. Dois. A última, bora. Vem, vem, vem. Um. Três. Olha, que moco. Salve. Gente feminino e gente masculino. O que que é isso aqui? Porra, Leandro. É a minha vez, não fala assim, que eu tô sofrendo. Pô, cheguei bem no aquecimento, hein, gente. É isso, vamos fortalecer o treino da galera aqui agora. Eu não tinha amiga que acompanhava no treino. A gente se conhece desde quando tinha 15 anos, a gente treinava a perna junto. Você é louco. E o Donari também? Não, Donari veio depois, o Leandro é lá de inteiro, é lá na minha terra. A gente conheceu o Donari primeiro que eu. Foi. E aí a gente treinava junto e depois tomava um potão de açaí. É louco, é na hora. Dieta pra quem, né? Primeira, filho. Primeira. Primeira. Seis. Concentra. Um. É isso. Bora. Dois. Vamos. Só mais três, bora. Vamos. Um. Isso. Concentra, concentra. Firme, bora. Dois. Isso. Melhor de todas. Bora. Lá embaixo. Vamos. Bora, Gangler. A última. Vem. É. Boa. Uh. Isso. Seis. Dois. Bora. Três. Mais duas. Vem. Vem. Duas. Vem. Vamos. Vamos lá. Três. Mais duas. Dois. Controla, bora. Vamos. Na raiva, na raiva. Vem, 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 vem. Isso. A última. Melhor de tudo. Oito. Só mais quatro. Vem. 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 Três. Oito. Baixão. Treze. Quatorze. Bora. Continua, então. Quatro. Vamos. Vai, vai, vai. Respira. Bora. Respira. Sem mão. Sem mão. Sem mão. Vamos sem mão. Vamos sem mão. Vamos sem mão. Briga, briga, briga. É isso. Agora é para terminar de esgotar o restinho do glicogênio que resta. Porque a gente já saiu da extensora no primeiro exercício com a perninha já. É isso. Não, mas agora é. Vá, pô. Deixa eu fazer um strip set na extensorinha. Eu gosto bastante porque é uma série só, né? É uma série única ali que você coloca máximo de carga, vai tirando de duas em duas placas e vai subindo até falhar. Então, sem contar reps. Pode ser que sejam quatro, cinco, seis, depende. Mas é a hora que chega na última plaquinha ali que tá leve e a perna nem sobe. Então, é para chegar até a falha mesmo. Ok. É isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Vambora. Um. Dois. Três. Seis. Seis. Minimum seis, gente. Dois. Três. Quatro. Tem oito. Cinco. Seis. Sete. Vai dez. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais três. Dois. Dez. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, cabeça, seis, sete, vem, mais dois, mais dois, aí, que 3, 4, 5, 6, bora, 7, bora, 1, 2, bora, mandinha, 3, pelo menos 6, bora, 4, bamo, 5, bora, 6, bora, vamo, bora, confia, pro card, pro card, no olimpia, bora, 2, bora, 3, vamo, 4, 5, bora, vamo, bora, vamo, bora, cabeça, bora, confia, bora, vamo, fácil, vamo, tá leve, tá leve, 1, 2, 3, problema, 6, bora, 3, tá comigo, vem, vamo, bora, 3, 1, 2, 3, aí, bora, tem mais duas, mais duas, essa é mais uma só, vamo, sem pensar, vamo, bora, 6, vamo, Mas pode acelerar o movimento, acelera, bora, chuta, vamo, chuta, isso, 3, 4, 5, vamos, vamos, cabeça, foi cabeça, foi cabeça, vamos, mais 3, 1, 2, 3, bora, última, última bandinha, bora, quantas derem, tá leve, isso, bora, chuta, 1, 2, isso, 3, 4, Vamos, 10, 5, 6, lá em cima, aperta, 7, boa, 8, vamo, 9, ixi, dá mais, vem, 10, vai, 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 fácil, fácil, bora, 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 vamo, 10, mais 10, fácil, vem, 1, 2, 3, isso, 4, lá em cima, 5, 6, vamo, 7, 8, vamos, vamos, Sobe, 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 bem, 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 bem 3! Bora! Vai! 2! 3! Bora! 4! Vamos! 5! 6! 7! Bora! 8! 5! Vamos! 2! Vamos! 3! Bora, galera! 4! Vamos! 5! 5, bora, 3, bora, concentra, fácil, bora, 2, bora, 3, bora, 4, vamos lá em cima, lá em cima, bora, desculpa, concentra, bora, 1, bora, 2, 3, baixa em cima, 4, 5, 6, bora, bora, cabeça, bora, 1, lá em cima, 2, 3, 4, 5, pelo menos 8, 6, 7, dá 10, 8, 9, 10, bora, vamos, em cima e embaixo, em cima e embaixo, 1, 2, 3, começa a falhar essa galera, 4, 5, 6, vamos, forte, vamos, vamos, dá mais 10, dá mais 10, vem, 9, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, bora, a última, a última, a última, campeões, bora, 1, 2, 3, 4, 5, Vai, bora, bora, valeu a pena, 7, bora, 8, 9, vai, bora, 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 dá mais 10 no mínimo, 1, até morrer, vamos, até não subir mais, bora, 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 mais, 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 10, 9, 8, 7, 6, bora, 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 Se botasse de novo 5, 4, 3, 2, 1, eu tenho que interromper, porra. Eu tenho que ir parar aí. É, deixa no loop. Aí você tá comendo um grande risco aí da pessoa te matar. Não, o fone do ouvido dele caiu. Não, e o fone do ouvido dele caiu, eu tava gritando no ouvido dele. Eu queria falar assim, ó, sai daqui, senhor. Boa, bebezinho, representou demais. Foi bom demais. Respeita as minas. Rapaziada, esse foi o treino, treino das wellness, mano. Muita carga, repetição, porrada, tem que respeitar. Curtiu? Foda demais. Muito obrigado, muito obrigado. Foi sinistro. Rapaziada, vai ter que ter a parte 2 aqui. Então deixa o like, se inscreve e até a próxima. Tanto de junto, galera. Uh! Tanto de junto, galera. 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 Tchau.